É, nessas últimas eleições, nós vimos muitos amigos brigar com amigos, perder amigos. E isso não é fake, é fato. Tudo bem, pelo bem, pela felicidade geral da nação, pelo voto, pela liberdade, da obrigação. Como quem apostasse a sorte num jogo de azar, certo é certo, errado é errado, mas como acertar? Enxergar o que é em comum em nossas diferenças, é a intolerância do lado de lá e de cá. Dá pra ver que o bicho pegou pra gerar, é a guerra do bem contra o mal. As pessoas precisam as pazes fazer, só a paz é capaz, nunca mais divisão. Esse toque é pra ele, é pra eu e você, não é fake, é fato, só a união. As pessoas precisam as pazes fazer, só a paz é capaz, nunca mais divisão. Esse toque é pra ele, é pra eu e você, não é fake, é fato, só a união. Faz a força, não é fake, é fato, só a união. Vai mostrar o caminho, não é fake, é fato, só a união. Que conduz a verdade, não é fake, é fato, só a união. É pau, é pedra, é o fim do caminho, não é fake, é fato, só a união. É um resto de toco, é um pouco sozinho, não é fake, é fato, só a união. Vão mais évas de março, fechando o verão, não é fake, é fato, só a união. E a promessa divide o nosso coração, não é fake, é fato, só a união. Não é fake, é fato, só a união. Faz a força. Mas deixa, paz.